Estou fazendo hora extra de novo Esperando você se arrumar Minha companhia é o espelho Ouvindo você reclamar Que nada acabou Essa roupa não serve a outra Não combina com a cor do patom Você só pode estar de brincadeira Ou com algum problema de visão Onde você vê imperfeição Do meu ponto de vista Você fica linda até mesmo Vestindo a minha camisa Do meu ponto de vista Esse seu sorriso Quem desenhou é um baitado artista Capricho na covinha Em cada dobrinha E deu de presente pra mim Toma aí o amor da sua vida Capricho na covinha Em cada dobrinha E deu de presente pra mim Toma aí o amor da sua vida Que nada tá bom Essa roupa não serve a outra Não combina com a cor do patom Você só pode estar de brincadeira Ou com algum problema de visão Onde você vê imperfeição Do meu ponto de vista Você fica linda até mesmo Vestindo a minha camisa Do meu ponto de vista Esse seu sorriso Quem desenhou é um baitado artista Do meu ponto de vista Você fica linda Você fica linda até mesmo Vestindo a minha camisa Do meu ponto de vista Esse seu sorriso Quem desenhou é um baitado artista Capricho na covinha Em cada dobrinha Em cada dobrinha E deu de presente pra mim Toma aí o amor da sua vida Capricho na covinha Em cada dobrinha E deu de presente pra mim Toma aí o amor da sua vida Ei, paixão Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista O que, o que? Você ficaria Deveu Se estima Com a minha camisa Do meu ponto de vista Esse seu sorriso Quem desenhou é um baitado artista Capricho na covinha Em cada dobrinha E deu de presente pra mim Toma aí o amor da sua vida Ei, paixão Você tá doido? Prenderam direitinho Obrigado